Senhor deputado, eu participei em outubro da audiência pública sobre os direitos do autismo. Eu quero saber o que foi feito na prática. Muitos encaminhamentos foram realizados. Eu destaco aqui três. A necessidade de discutirmos com mais profundidade esse tema junto à Secretaria de Ação Social do Governo do Estado. E nós lá estivemos, numa audiência longa e produtiva com o secretário da Ação Social, o doutor Cândido. De igual forma, discutimos esse assunto também com profundidade no que diz respeito aos temas relacionados à educação com o secretário da Educação de Santa Catarina. E também já fizemos muitos encaminhamentos com a Secretaria da Saúde. Estamos apenas aguardando, agora para o fechamento desse debate todo relacionado às questões da saúde, aguardando apenas uma audiência com o próprio secretário da Saúde para fazermos o arremate final e também concluímos todas as negociações e encaminhamentos referentes à Secretaria da Saúde. De modo que, daquele debate, nós sim conseguimos colher encaminhamentos que estão sendo materializados de uma forma ou de outra, levando também benefício a essa população. Legenda Adriana Zanotto